O Samuel, eu queria que você falasse da emoção de marcar um gol aos 47 minutos do segundo tempo. Você que esteve muito próximo aí durante a partida de abrir o placar, né? No primeiro tempo teve uma grande chance, cara a cara com o goleiro. Depois, no segundo tempo, teve uma outra chance, chegou a tentar até caído no gramado. Depois teve uma chance de cabeça, mas foi persistente aí. E aos 47 minutos do segundo tempo, meteu a bola no cantinho. Alguém que merecia esse gol era você, né? Qual que é a emoção que você sentiu quando viu o estado explodir de alegria aos 47? Meu, emoção muito grande. Nunca tinha acontecido isso comigo. Fazer um gol aos 47 minutos, cara. Que alegria. Eu só tenho a agradecer a Deus primeiramente. Ao Márcio que me deu confiança, mesmo eu perdendo três gols. Acho que um eu perdi cara a cara. Os outros, o goleiro fez dois milagres debaixo da linha. Ele podia ter me preservado, porque sabe quando um atleta perde o gol, a torcida cobra. Só que em nenhum momento eu desisti, cara. Eu fiquei intercedendo, fiquei brigando, querendo fazer um gol. Tanto que ele me botou de lateral e o gol saiu lá do lado esquerdo, com a perna esquerda. Aqui foi tanto cobrado no Paulistão. Então é uma emoção muito grande de fazer um gol, de ajudar ao Botafogo. Uma vitória muito importante. Começar ganhando dentro de casa, meu, é muito bom. E isso vai ajudar muito ao decorrer do campeonato. Samuel, você saiu de vilão para herói, né? No final do jogo, não que fosse culpa sua ser o vilão. E você disse na saída que a camisa 10 está caindo bem. E é um 10 que joga na direita, no ataque. E pretende ficar com ela? Olha, isso aí é com o Márcio. Enquanto ele optar para eu jogar com a 10, eu jogo. Porque eu acho que está caindo bem. Mas se for para eu jogar com a 2, com a 7, o importante é estar ajudando o Botafogo. E graças a Deus eu tenho ajudado. Deus tem me honrado. A comissão tem me dado confiança. Meus companheiros têm me ajudado muito. Porque eu não ganho o jogo sozinho, eu não faço o gol sozinho. Então, isso é fruto do trabalho de toda a equipe. Nos treinamentos, nos jogos. Então, eu só tenho mesmo a agradecer. A Deus, ao Márcio e aos meus companheiros. E esse garotinho, quem quer? Samuelzinho, esse aqui é fera. Quando o papai parar, você é que vai dar conta. Samuel, depois de muitas oportunidades, grandes defesas, como você disse aí do goleiro. Onde buscar força, acreditar que no finalzinho ele poderia ter feito o gol. E se o seu pé está doendo aquele chute que você deu na trave? Olha, a gente sabe que o jogo só termina quando o juiz apita. Então, em nenhum momento eu desisti. Vocês puderam ver ali dentro de campo. Então, até o final eu busquei, cara. Quando eu vi aquela bola passando, que o Carlos André podia dominar. Eu falei assim, passa, passa. Quando ela caiu no meu pé esquerdo, eu falei, é agora, cara? É agora, bati meio que de rapa bosta. Mas foi o suficiente para o goleiro não alcançar. Imagina se eu bato no ângulo, o goleiro faz um milagre, né? Então, foi o suficiente para fazer o gol. Então, foi muito bom. Mas o meu pé não está doendo, não. Todo mundo perguntou, você quebrou o pé, rapaz? Que loucura é essa? Eu fui malandro, porque eu bati com a sola do pé. Se eu bato com o peito de pé, meu Deus. Imagina eu sair substituindo, porque eu chutei a trave. Mas, meu, mais um detalhe. Depois que você comemorou, procurou a camisa, achou coisa camisa, você foi no Márcio para ele cumprimentar você. Para falar, pô, filho, vou fazer o gol da vitória. Ele te deu uma bronca ainda. O que ele falou naquele momento? Você pensou que ele fosse te abraçar mesmo e aí acabou tomando uma bronca no final do jogo? Foi ele, falou assim, Pogba, vai pôr a camisa, Pogba. Tá maluco? Vai tomar cartão? Aí você ficou saindo rapidinho caçando a camisa. Oh, 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 oh